O vídeo de hoje fala sobre o caso de uma jovem que se tornou um dos maiores mistérios da Espanha. E embora se tenham evidências que apontem um responsável por conta de diversos problemas nas investigações, essa história pode nunca ser concluída. Hoje vamos falar sobre o misterioso caso de Débora Fernandes. Ao longo de anos, ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar. São lendas e mistérios. Esse roteiro é baseado em artigos e vídeos sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos que você interaja com o nosso conteúdo, deixando um like e um comentário, falando algo sobre o caso, sugerindo novos temas ou até dizendo algo que eu possa ter esquecido sobre o assunto. Verifique também a possibilidade de se tornar membro do canal e no nível perito, o seu nome aparece no vídeo durante algum momento. Débora Fernandes Cervera Neira Foi a terceira filha de um total de quatro filhos do casal Rosa Neira e José Carlos. Débora nasceu e cresceu na cidade de Vigo, em Galiza, na Espanha. Essa cidade, Vigo, é o principal porto pesqueiro da Europa e é uma das cidades industriais da província de Pontevedra, que atua como autônoma. A cidade possui uma estimativa de 293 mil habitantes, segundo a última divulgação de dados, que é de 2021, sendo considerada uma das mais altas taxas de população rural, além de ter a segunda cidade mais povoada da Galiza. A Débora foi descrita como sendo muito alegre, criativa, que gostava de fazer novas amizades por onde passava, estudiosa, carinhosa e que era amante de humor, sempre fazendo piadas, principalmente quando estava entre amigos. Ela cresceu rodeada pelos seus irmãos e também pelos seus primos e primas, que tinham idades próximas e por isso eles viviam todos juntos. Uma das suas características mais fortes é que ela tinha um lado artístico muito aflorado e por isso, quando ela concluiu o ensino médio, de início ela fez faculdade de design gráfico, e embora ela se empenhasse muito na sua carreira, a Débora tinha como prioridade a sua família e os seus amigos mais próximos, estando sempre presente quando eles precisavam. Enquanto ela estava cursando a faculdade, ela deu início também a um relacionamento com um homem identificado somente como Pablo. Infelizmente não fica claro se esse nome é fictício ou se é o nome real dele, já que o caso é envolvido em bastante polêmica. O Pablo era 7 anos mais velho que ela, e vinha de uma família de classe média alta, que tinha uma empresa familiar de pesca na cidade, e por conta disso, o Pablo passava vários dias a bordo de um navio pescando, fazendo paradas na Argentina e depois voltando para a Espanha. Durante vários anos, eles mantiveram o relacionamento dessa maneira, se vendo ocasionalmente quando o Pablo estava na cidade, e quando ele estava a trabalho, eles mantinham contato por telefone na época. Embora para alguns, esse tipo de relacionamento seja difícil de se manter, a Débora demonstrava aparentemente, estar em um relacionamento bastante saudável, já que ela parecia feliz, e o Pablo, quando era visto com ela, também era sempre visto a tratando muito bem. A Débora era dotada de grande beleza, e por isso, ela recebia várias propostas de namoro, mas ela sempre se manteve fiel ao seu namorado, inclusive, eles faziam planos para um casamento, e constituírem família. Ela já havia, inclusive, desenhado toda a decoração do apartamento, que eles iriam morar. Quando foi em fevereiro de 2002, enquanto o Pablo estava na Argentina, em uma temporada de pesca, ela recebeu uma chamada no seu telefone, que era identificada como uma ligação internacional, vindo da Argentina, mas não era o Pablo, e sim, uma mulher que dizia ser, a verdadeira noiva do Pablo, e ainda disse para Débora, que ela deveria se afastar dele, em um tom ameaçador. A Débora, inicialmente pensou, que se tratava de uma brincadeira, um trote, mas ao confrontar o Pablo, ela descobriu que era verdade, e os dois acabaram, então, discutindo, e rompendo a relação. Nos meses seguintes, a Débora ficou em estado depressivo, passando a maior parte do tempo, dentro do seu quarto, durante a manhã, ela ia para as aulas da faculdade, já estava no último semestre, porém, em várias ocasiões, ela saía da sala, chorando, sem dar explicações. A família tentou apoiá-la, mas sempre que eles mencionavam, que o Pablo, não era um bom pretendente para ela, já que a havia atraído, e afirmando que ela encontraria uma pessoa melhor, a Débora se exaltava, e acabava brigando, dizendo que a traição, não tinha sido culpa do Pablo, que ele só havia feito isso, por conta da distância, que existia entre eles, nas viagens, e que ela, mesmo assim, ainda o amava, e queria voltar com ele. Os amigos tentavam ajudá-la, a se recuperar, emocionalmente, e no início de abril de 2002, ela teria participado, de um programa de televisão nacional, no qual os participantes, eram entrevistados a cegas, por pretendentes, com o objetivo, de encontrar um novo parceiro, para um relacionamento, mesmo assim, isso não teria adiantado, já que ela continuava triste, e reclusa. Quando foi no dia 30 de abril de 2002, a Débora acordou, bastante animada, ela parecia estar finalmente feliz, e muitos, inclusive, acreditavam que, ela havia finalmente superado, o rompimento da relação. Ela foi para a faculdade, e pediu para sair mais cedo, no qual foi concedido, pelo professor, de lá, ela se encontrou, com uma amiga, às 13h45, e juntas, elas foram, ao salão de cabeleireiros, onde a Débora, continuou demonstrando, estar bastante animada, inclusive, ela teria confessado, a essa amiga, que ela tinha um encontro, no final daquele dia. A Débora fez depilação, e quando estava no meio dos cuidados, com o cabelo, ela recebeu uma ligação, que ela saiu para atender, uma ligação que durou, cerca de dois minutos. Quando ela retornou, ela estava novamente triste, e quieta. Ela não contou, quem havia ligado, e nem, qual era o assunto, falado naquela conversa. Ela terminou, o que ela tinha ido fazer, no salão, voltou para casa, para almoçar, isso por volta, das 14h45, ela fez a refeição, com seus irmãos, e os seus pais. A mãe dela, notou que a Débora, estava aparentemente, mais triste, do que os outros dias, mas ela nem chegou, a questionar isso, para não invadir, a privacidade da filha. Depois disso, a Débora foi para o quarto, onde supostamente, ela iria terminar, os seus estudos, e fazer os deveres, da faculdade. Por volta das 19h, ela saiu do quarto, para caminhar, um hábito comum, que ela tinha. Regularmente, ela fazia corridas, no fim da tarde, mas, o que foi notado, de diferente, era que ela estava, muito mais arrumada, do que o usual. Geralmente, ela usava uma roupa simples, ela não fazia, muita questão, de se arrumar, de arrumar o cabelo, ou de usar roupas, combinando, para fazer essa corrida. E naquele dia, ela estava usando, roupas justas, e curtas. Ela havia prendido, o cabelo, de maneira diferente, porém, o que é dito, que chamou mais a atenção, foi que ela estava, usando um lenço, amarrado na cintura, que era, um presente, que foi dado, pelo Pablo, para ela. A Débora, parecia, mais uma vez, estar animada, ela se despediu, da sua mãe, e saiu, para a caminhada, indo em direção, a praia, na região de Alcabre. Ela também, não levou, nenhum dos seus, pertences, nem celular, nem carteira, nem o relógio. Ela pretendia, então, voltar para casa, em poucas horas. Às 19h45, a Débora, encontrou a sua prima, andando na praia, elas pararam, para conversar um pouco. A prima, que era, muito próxima da Débora, teria também notado, que ela estava, bastante animada, mais uma vez. Além, de que ela estava, muito bem vestida, para uma simples caminhada. Essa prima, então, convidou a Débora, para mais tarde, elas saírem, para jantar juntas. Mas a Débora, foi meio ríspida, e disse que, aquela noite, ela não poderia sair com ela, pois ela iria, a uma locadora de vídeo, alugar um filme, e iria para casa, assistir. Naquele momento, essa prima, teria estranhado, um pouco, o comportamento da Débora, já que ela, nunca havia dispensado, a sua companhia, daquele jeito. Elas, sempre estavam juntas, saiam juntas, o tempo todo, e se a Débora, iria assistir apenas, um filme em casa, porque ela, não poderia sair, para jantar, e fazer isso, mais tarde. Por volta, então, das 8h35 da noite, elas se despediram, e cada uma, seguiu o seu caminho, aparentemente, cada uma, indo para casa. No final daquele dia, a Débora, acabou, não voltando para casa, e os pais, ficaram preocupados, pois ela, raramente, dormia, fora de casa, e ela, sempre avisava, com antecedência, mas, como ela, estava, aparentemente, feliz, novamente, os pais, imaginaram, que talvez, ela, poderia ter saído, com alguma amiga, e acabou, se perdendo no tempo, mas, que ela, voltaria, na manhã seguinte. Quando foi, às 8h da manhã, quando a Débora, ainda não tinha voltado, os pais, dela, começaram a ligar, para familiares, e amigos, para saber, se a filha, deles, estava, na casa, de alguém, ou, se, algum, deles, havia visto, nas últimas horas, notícias, mas, a última notícia, que eles conseguiram, foi, da prima, que ela, tinha encontrado, na praia. Preocupados, com a situação, os pais, da Débora, foram, até então, a delegacia local, onde, eles, fizeram, um boletim, de desaparecimento, mas, a polícia, se recusou, a registrar, esse caso, inicialmente, e, começar as buscas, os agentes, disseram, para a família, que ela, simplesmente, fugido, com algum namorado, ou, que ela, na casa, de algum amigo, dormindo, ou, que havia, se cansado, de morar, com a família, e, que, logo, ela, voltaria, para casa. Os agentes, orientaram, que, caso, ela, não, aparecesse, em 48 horas, aí, sim, eles, poderiam, fazer, o registro, de desaparecimento. Algumas fontes, dizem, até, que, os familiares, iniciaram, as buscas, sozinhos, e, que, a polícia, só, os ajudou, depois, dessas 48 horas. Mas, existem fontes, que, afirmam, que, os pais, insistiram, tanto, que, isso, não, era comum, para Débora, fazer, que, os policiais, iniciaram, as buscas, no mesmo dia, algum tempo, depois. O fato, é, que, os amigos, e, familiares, se, juntaram, aos policiais, nas buscas, espalharam, cartazes, panfletos, fizeram, buscas, ainda olharam em hospitais, lugares abandonados, áreas de mata, e, foi nesse momento, que, um dos vizinhos, da família, se manifestou, afirmando, que, viu a Débora, no dia, em que, ela desapareceu, por volta, das 8h45 da noite, em um lugar, chamado, Curva do Matadouro, que, ficava, a menos de, um quilômetro, da casa da família. Segundo, esse vizinho, ela, estava parada, olhando, como, se, estivesse, esperando, alguém, para, buscá-la. Esse, horário, era, apenas, 10 minutos, depois, de, ter se despedido, da sua prima, na praia, e, foi, confirmado, mais tarde, que, ninguém, a viu, depois, desse horário. Então, esse, vizinho, teria sido, o último, a vê-la, mas, infelizmente, ele, não, ficou, esperando, para, saber, se, ela, tinha, saído, daquele local, acompanhada, de, alguém, e, nem, qual, foi, a direção, que, ela tomou. A primeira linha de investigação foi a que a Débora tinha fugido, mas, em pouco tempo, isso acabou sendo descartado, depois que os policiais verificaram que, de fato, ela não tinha levado nada além da roupa que ela estava usando, não tinha sentido uma pessoa fugir de casa, deixando documentos, dinheiro, celular, roupas, tudo para trás. Nos dias seguintes, a família começou, então, a notar algumas coisas estranhas, que apontavam, possivelmente, para um suposto culpado, e esse suposto culpado seria o ex-noivo Pablo. No dia do desaparecimento, 30 de abril, foi o mesmo dia em que o Pablo regressou da Argentina para a cidade, nesse mesmo dia, às 23 horas, ele ligou para o irmão mais velho da Débora, o José, e perguntou se ele sabia onde a Débora estava, e onde ele poderia encontrá-la. O José achou estranha essa ligação, afinal, ele era casado e morava com a sua própria família, ele em uma casa separada da casa da Débora, então, não tinha como ele saber onde a irmã estava. E outra coisa muito estranha, era que o José e o Pablo, mesmo tendo sido cunhados por mais de 3 anos, não tinham algum tipo de amizade próxima, era só uma cordialidade, quando eles estavam em eventos familiares, não era comum que o Pablo ligasse para o José, fazendo esse tipo de pergunta, onde a irmã dele estava. Outra coisa que foi considerado fora do comum, é que durante as buscas realizadas, o Pablo teria participado, e foi notado que ele falava frases em relação a Débora, usando o contexto sempre no passado, ela era, ela foi, como se ele soubesse que não iria encontrá-la mais. Após o fim da tarde de um dos dias de busca, enquanto todos os amigos e familiares da Débora se reagrupavam, o Pablo se juntou a eles, e enquanto todos conversavam sobre as suas preocupações com o caso, ele passou a comentar que uma semana antes estava ficando com outra garota, o que deixou as pessoas ao redor irritadas, mas isso não foi tudo. Ele ainda contou que teria estacionado o carro dele em um estacionamento perto do porto de Vigo, ele teria deixado o carro ali por alguns minutos, e ao retornar, o vigia do porto perguntou o que ele carregava dentro do carro, já que o carro dele estava cheirando a algo em decomposição. O Pablo disse que havia esquecido uma caixa de camarões dentro do carro, e alguns estavam estragados, e ele havia levado a uma lanchonete para saber se o dono gostaria de comprá-los. Para a família, isso foi um sinal vermelho, pois ninguém venderia camarões estragados, ainda mais ele que era acostumado a lidar com a pesca. Naquela mesma noite, eles foram até a delegacia de polícia para denunciar o Pablo, contando aos investigadores essas coisas suspeitas que haviam acontecido ao entorno dele. Quando foi no dia 9 de maio, cerca de 9 dias depois do desaparecimento, o Pablo foi então interrogado pela polícia, o seu DNA também foi coletado, porém eles não apreenderam o carro para exames, e não foram atrás do vigia que teria sentido o tal cheiro estranho, exalado do automóvel dele, e acabaram também não apreendendo o passaporte do Pablo, mesmo sabendo que ele fazia viagens a trabalho para outros países, como a Argentina. O restaurante que o Pablo alegou ter entregado aos camarões, negou que tenha comprado qualquer mercadoria dele, e no dia 10 de maio, uma mulher estava caminhando pela estrada a 40 quilômetros da cidade de Vigo, em uma área já arborizada, quando ela notou em uma vala algo que parecia ser um manequim, ou uma grande boneca, ao se aproximar ela notou que se tratava de uma pessoa, então imediatamente ela chamou as autoridades, assim que os investigadores chegaram no local, eles acabaram reconhecendo imediatamente aquela pessoa como sendo Débora Fernandes que tinha 21 anos. A cena onde ela estava foi descrita como incompreensiva, até mesmo pelos investigadores, a Débora estava completamente despida, mas tinha todas as suas partes cobertas por folhas de mato, ela estava posicionada como se estivesse deitada, ela parecia ter sido lavada e não apresentava nenhum sinal de violência, não havia também sinais de perfuração, de qualquer tipo que seja, ou seja, não havia uma aparente causa de porque ela estava ali e ao que ela não tinha resistido. Também foi encontrado ao lado dela um preservativo usado que ainda continha material genético, que ao ser testado demonstrava que o DNA era de duas pessoas diferentes, de uma mulher e de um homem, e nenhum deles tinha registro no banco de dados para conseguir uma correspondência, não se sabia de quem era aquele DNA. Na Débora foi encontrado material genético, que ao ser analisado, descobriu-se que era algo colocado lá recente, um exame revelou que ela havia falecido há pelo menos 7 dias, e que ela foi colocada dentro de algum lugar refrigerado, possivelmente um freezer. E com isso, eles concluíram que o material genético colocado na Débora, parecia ter sido deixado ali propositalmente, como uma pista falsa, assim como o preservativo que estava próximo. O DNA encontrado na Débora não correspondia ao mesmo DNA encontrado no preservativo. Segundo as outras fontes, haviam algumas pequenas marcas na Débora, e foi comprovado serem marcas das roupas que ela usava, ou seja, ela teria ficado todos esses 7 dias vestida com a sua roupa, e provavelmente essa roupa foi tirada quando ela foi colocada nesse local para ser encontrada. Entretanto, nenhuma das peças das roupas que ela usava foram encontradas. O exame na ML revelou também que dentro do estômago dela, haviam legumes e vegetais, como a selga e espinafre. Mas segundo a família, a última refeição que ela fez teria sido em casa, que eram batatas recheadas e almôndegas. O que levou à conclusão que, antes de tudo acontecer, ela fez uma segunda refeição, ela foi lavada cuidadosamente, apagando a maioria dos vestígios que poderiam conter ali para se encontrar o possível responsável por esse caso. O mais estranho de todo esse caso é que foi concluído que ela faleceu de morte natural, o que para a família não fazia sentido, já que ela era atleta, cuidava da sua saúde, e para eles, claramente, alguém tinha feito algo contra ela. Mesmo assim, essa causa foi mantida, morte natural. O Pablo já era um possível suspeito do caso, mas na cena em que ela foi encontrada, não havia nada que o ligasse diretamente. Então, a polícia passou a buscar pistas fora desse local onde ela foi achada. A polícia descobriu que a ligação que a Débora recebeu no cabeleireiro era do celular do Pablo, então eles o chamaram para um novo interrogatório. A partir daí, se tem novas informações. O Pablo tinha chegado em Vigo no início do dia 30 de abril, ele ligou para Débora por volta das 14 horas, onde, segundo ele, os dois tiveram uma conversa breve, sem nenhum assunto em específico. Depois disso, ele saiu com dois amigos a um restaurante onde eles almoçaram, e depois ele disse que foi para o seu escritório. Às 18h30, ele foi para a sua casa, que era a casa dos seus pais, e às 15h para 7h, ele foi para a academia. Às 8h40 da noite, ele saiu da academia e foi jogar futebol com seus amigos. O caminho do Pablo até o local do jogo era de aproximadamente 12km, que de acordo com o trânsito, o local daria 21 minutos, então ele deveria ter chegado às 21h, mas naquele dia, ele chegou por volta das 21h20. Depois da partida de futebol, todos os amigos teriam ficado no campo, onde eles iriam fazer um jantar, mas assim que a partida acabou, o Pablo pegou suas coisas e foi embora, voltando para a casa dos seus pais, que estavam esperando por ele. Os investigadores não conseguiram nenhuma prova de que o Pablo estivesse de fato ligado ao caso, ou seja, uma prova direta ou indireta, então por falta de evidências, de evidências, essa história acabou ficando parada por anos. O Pablo prestou depoimento pelo menos 4 vezes, de 2002 a 2010, e em todos esses depoimentos oficiais, ele contava uma história totalmente diferente da anterior, admitindo inclusive que havia mentido para a polícia para que não suspeitassem dele. Um ponto importante a ser citado aqui é que a família do Pablo tinha um freezer em casa, porém, ele não foi apreendido para a realização de qualquer tipo de perícia. Segundo as fontes, o principal problema desse caso é que Galiza não tinha uma unidade de investigação criminal. Todo esse processo investigativo era feito na central em Madrid. A família acredita que o Pablo não tenha ficado feliz pela Débora ter terminado o relacionamento com ele e acabou armando para tentar fazê-la aceitá-lo mesmo ele tendo uma segunda namorada. Por isso, a Débora deve ter se arrumado toda antes de sair para tal caminhada. Nessa linha do tempo, quando o Pablo saiu da academia rumo ao jogo de futebol, futebol, às 8h40 da noite, ele teria na verdade se encontrado com a Débora na esquina da tal rua do Matadouro. Lembrando que o vizinho a viu parada lá como se ela estivesse esperando por alguém às 8h45 da noite. O intervalo de tempo de atraso que o Pablo teve naquele dia para chegar ao jogo de futebol foi de aproximadamente 20 minutos, o que alguns acreditam que seja suficiente para ele ter feito algo com a Débora. E acabou a deixando no porta-malas do carro, sendo esse o motivo dele ter saído rapidamente do jogo após o fim da partida, voltando para casa e acabou aguardando no freezer. Após ser considerado um suspeito e interrogado, ele teria então a retirado desse freezer, tirou suas roupas, a lavou e montou uma cena onde ela seria encontrada com tudo falso. Mas infelizmente, não foi possível comprovar essa teoria. Somente em 2010, 8 anos depois, é que decidiu se fazer uma perícia no carro do Pablo, mas devido a quantidade de tempo, não foi encontrado nenhuma evidência da Débora. Por conta disso, o caso acabou parado novamente e foi encerrado, ainda constando que o que aconteceu com a Débora foi um falecimento por causas naturais. Cansado do descaso da polícia, pais da Débora criaram uma página nas mídias sociais onde passou-se a propagar o caso e mostrar as falhas de investigação, o que acabou pressionando ainda mais as autoridades a corrigir os erros cometidos. Infelizmente, muitas falhas no caso foram apontadas, eles nunca procuraram câmeras de vigilância, testemunhas como o vigia que teria sentido cheiro forte no carro, eles também não se preocuparam em revisar o celular e também o computador da Débora, quando ela desapareceu. A família buscou ajuda, contratou investigadores particulares e só em 7 de novembro de 2019 é que a família teve o primeiro sucesso nesse caso, conseguindo ganhar na justiça que essa história fosse reaberta com uma nova equipe de investigação. Um novo exame foi realizado em 18 de maio de 2021 pelo Instituto Nacional de Toxicologia e confirmou que havia um DNA masculino debaixo das unhas da Débora. Ou seja, quando o primeiro exame foi feito nela, essas etapas básicas de coleta de material genético não foram feitas, pelo menos de maneira correta. Só em 28 de março de 2022 é que o resultado da comparação desse DNA foi concluído apontando para um dos vizinhos da família. O DNA dele havia sido coletado no início das investigações, porém, mesmo isso sendo uma evidência significativa no caso, esse vizinho acabou não sendo acusado. No mesmo mês, o Pablo foi chamado para prestar um novo depoimento diante do juiz, porém, ele manteve a sua inocência e permaneceu em silêncio. Ele estava sempre acompanhado e instruído pelo seu advogado. Isso durou 3 horas de depoimento. Infelizmente, o caso da Débora Fernandes prescreveu em 30 de abril de 2022. Em 9 de setembro de 2022, após uma enchente que ocorreu na parte de arquivos da Central Especializada Contra a Violência de Madri, foi encontrado um arquivo contendo documentos extraviados do caso da Débora, inclusive o celular dela, que nunca chegou a ser analisado. Quando essa notícia veio a público, causou grande revolta na população e principalmente na família, pelo descaso com a história da Débora, que claramente havia sido atacada por alguém e a polícia parecia não se importar em ter um criminoso à solta. Quando foi em 15 de julho de 2023, a família da Débora fez uma coletiva de imprensa e anunciou que estava desistindo do caso depois de lutar por 21 anos de justiça. Eles pediram o arquivamento do caso e ainda afirmaram que tudo teria sido diferente se essa história tivesse sido investigada de maneira correta desde o início. Até o momento, o Ministério Público de lá ainda defende que a causa do falecimento foi causa natural, mas não explicou como ela teria ido parar onde ela foi encontrada uma cena aparentemente montada. Para a família da Débora, o que ocorreu foi alguma asfixia, mas eles não sabem explicar exatamente como. Depois dessa data, não há mais informações sobre o caso, mas mesmo que seja de fato arquivado ou encerrado, a história da Débora Fernandes ainda é considerada uma das mais misteriosas da Espanha e também a que mais representa a parte negligente dos investigadores da época. E esse caso segue sem solução. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais.